Saiba que você pode tá upando um pau errado, rapaziada, sem saber, tá? Saiba que tem paus aqui muito mais forte que você pode tá com ele na sua mão sem saber. Como que vocês vão descobrir se o pau que você tá upando, ele de fato é o mais forte do jogo, tá? E eu vou explicar pra vocês aqui nesse vídeo aqui, beleza? Vou dar um exemplo pra vocês aqui da Kelpsia. Eu tenho duas Kelpsia aqui em nível 1, uma me dá 106 pontos de ataque e a outra me dá 105 pontos de ataques. Qual que é a mais forte entre as duas? A de 106 pontos, obviamente. Mas será que 106 pontos é o máximo? Será que não existe outra Kelpsia no jogo que tem um ataque acima de 106 pontos? Então, ou seja, eu vou acabar upando essa Kelpsia e aí no decorrer da minha exploração eu vou achar uma outra Kelpsia nível 1 que vai me dar 110 pontos. Como é que eu vou saber se essa aqui é a mais forte? Saiba, galera, que todo pau dentro de pau-words tem um valor individual de ataque, tá? O seu valor individual de ataque é 114 pontos. Então, ou seja, a Kelpsia no seu nível 1, a mais forte, se tiver, tem que ser ali próximo ao 114 ou 114. Então, muitas pessoas vão falar, pô, então esse aí é 106, é mais próximo que 114, esse é o mais forte. Mas será que não existe outra Kelpsia nível 1 que seja ali 110, 112, 114 pontos? Como que a gente vai descobrir isso aqui dentro de pau-words? Muito simples, tá? Infelizmente, o jogo não nos dá essa opção. A gente não consegue ver isso dentro do jogo. Para isso, a gente tem que ir para um site externo, que no caso aqui é o nosso pau-pedia. Como é que a gente vai descobrir? Eu já estou aqui com a Kelpsia, tá? E nós temos o valor individual. E como é que a gente faz para chegar até os 114 pontos? Ou descobrir qual que é o número máximo aqui dentro de pau-words, pelo menos da Kelpsia. Vocês vão colocar aqui 30%. Então, ou seja, a Kelpsia no seu nível 1, o mais forte do jogo vai te dar 106 pontos de ataque. Então, ou seja, esse aqui de fato é o mais forte, tá? É a Kelpsia mais forte. Então, eu posso upar essa Kelpsia, que não tem outra mais forte do que ela, mesmo sendo o nível 1, sendo 30, 40. Quando ela chegar no nível 50, com todos os atributos aqui, ela vai ser a mais forte. Eu quero dar o exemplo para vocês do Necromos agora. O Necromos no nível 1 está me dando 112 pontos de ataque, tá? Será que ele é o mais forte? Será que existe algum Necromos nível 1 que tenha acima de 112 pontos? A gente vem aqui e coloca Necromos, tá? Vou tirar aqui as habilidades lendárias que fazem aumentar o seu ataque. E tá aí, o Necromos nível 1, o mais forte, é 114 pontos de ataque. Então, ou seja, não adianta eu upar esse Necromos porque ele é 112 pontos. Ele vai ficar forte? Vai ficar forte, só que ele não é o mais forte do jogo. I guess, mas tem uma habilidade passiva lendária ali, ó. Pois é, essa habilidade passiva lendária não interfere em nada. Existe apenas 3 habilidades lendárias dentro do jogo que é capaz de aumentar o seu ataque, tá? Ó, vou colocar essa aqui, não aumentou o meu ataque. Vamos colocar uma outra aqui, ó. Vamos colocar essa... Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Essa aqui, ó. Se liga, eu coloquei aqui, ó, 4 habilidades lendárias e não upou o meu ataque, tá? Então, existe 3 habilidades lendárias dentro do jogo, apenas 3, que é capaz de aumentar o seu ponto de ataque. Beleza? Mas saiba que ao level 1, o Necromos é 114 pontos. Então, não adianta eu upar o meu Necromos esse aqui porque ele não é 114 pontos de ataque. Existe mais forte do que ele dentro do jogo. Vamos fazer um exemplo agora com a minha Yormontide, tá? Com a minha Yormontide. A minha Yormontide, ó, as duas no nível 45. Uma me dá 456 pontos e a outra me dá 459 pontos. Será que existe alguma outra Yormontide se eu upar até o nível 45? Vai me dar mais do que 459 pontos de ataque? Vamos ver. Como é que a gente vai descobrir isso? Novamente, vamos tirar essas habilidades passivas aqui. Vamos colocar aqui 30%, né, pra gente poder chegar aos 114 pontos de ataque. Só que ela, o máximo dela é 111 pontos. Ela não tem nenhuma Yormontide no jogo que no seu nível 1 vai te dar 114 pontos de ataque. O máximo é 111. Então, você já sabe, se você tiver alguma no nível 1 que é 110, 109, 108, saiba que ela não é a mais forte do jogo. Existem outras, tá? Mas a gente vai colocar aqui agora o nível da minha, que é nível 45, certo? Aqui, ó, nível 45. E ela era pra ser 626 pontos de ataque. E ela aqui é 459, 456. Então, ela não é, nenhuma das minhas duas é a mais forte do jogo, porque ela teria que ter 626 pontos de ataque. Beleza, então, Guedes. Então, qual que é o pau mais forte do jogo, mano? Se liga. Será que é o G-Dragon? Vamos ver. Vamos colocar aqui, ó, 30% de ataque, certo? E ele vai chegar aqui, ó, em 113 pontos. Então, a gente sabe que ele não é o mais forte do jogo. A gente sabe que o mais forte do jogo é o Necromos, que deu aqui 114 pontos de ataque. Então, o Necromos é o pau mais forte dentro do jogo. Mas vamos ver quantos pontos o G-Dragon chega no seu máximo, o pau no máximo. E vamos ver também quais são as três habilidades lendárias aqui, que é capaz de upar aqui o nosso ataque. Então, vamos colocar aqui nível 50 no G-Dragon. Já foi pra 782. E as três habilidades lendárias que é capaz de upar o nosso ataque é a Lenda, o Lendário, é a Sortuda, que é a Luck, tá? O Luck. Ele também sobe o nosso ponto. E o Musculoso, né? Alguma coisa assim. Esse músculo aqui, que é músculo ou musculoso, algum treco assim. E vamos colocar 4 pontos aqui de estrela nele. Então, ele chegou a 1548 pontos, tá? No seu aí nível máximo, beleza? Então, 1548 pontos. Chegou o G-Dragon aqui no nível 50, com 30 pontos de ataque. Lembrando que ainda falta isso. Pronto. Agora sim, ele chegou no seu nível máximo, que é 2.012 pontos. Que faltou upar o seu pau, né? Pela aquela estátua que você usa, né? Pra poder aumentar a sua chance de captura. Lá tem a parte de upar o pau. Você vai chegar a 2.012 pontos aqui. E vamos ver agora, como é que é o Necromos. O Necromos é 2.074 pontos, tá? Então, ele tem 2.074 pontos no seu nível máximo. Então, é assim que você vai descobrir qual que é o pau mais forte do jogo. Tem que ser um site externo. Então, vamos ver aqui mais um. Vamos colocar aqui a Moçanda. Eu tenho a Moçanda nível 28. Duas nível 28. Uma é 302. Outra é 336. Então, vamos dar um reset aqui. Vamos ver aqui. Escrever Moçanda. Vamos colocar aqui os 30% aqui pra chegar até, né? O seu nível... Vamos ver qual que é o nível máximo dela. É 108 pontos de ataque, o nível máximo. Vamos colocar aqui 28 pontos nela. E é pra ser 345 pontos a Moçanda. Eu não tenho nenhuma 345. Eu tenho uma 336 aqui. Então, ou seja, não adianta eu upar essas duas Moçandas se eu quiser colocá-las pro ataque. Porque tem Moçandas dentro do jogo muito mais forte do que essa minha aqui, que é 336 pontos. Então, se eu tiver upando essa, eu vou estar upando uma Moçanda não mais forte do game. Então, meus mano. Tá aqui. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Façam aí. Utilizem esse site. Que se você tá aí focado no jogo, você consegue aí ver aí de fato se você tá usando o pau mais forte. E não apenas gastando recursos e tempo. Beleza? Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, tamo junto. É nóis. Aquele abraço. Valeu, falou. É nóis.